Por onde tu andares, na cerca encontrarás Em tudo uma lembrança do que ficou pra trás De um amor que era lindo e a vida fez morrer E agora só nos resta lembrar nada mais As estrelas que eram nossas até nem brilham mais Nas rosas só espinhos ferindo ainda mais E a cada momento sentimos solidão E os nossos corações a sofrer, a chorar Chorando agora estamos E tudo a nos lembrar Quanto nos amamos Como foi lindo amar Para nós a esperança Parece que morreu E do amor só restou Para nós O adeus Só restou O adeus 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 Obrigado.